É porque ainda no Nordeste Mineiro, a escassez de chuva tem elevado o número de ocorrências de incêndios em vegetação seca na região do Alto do Ipiranga, em Teoflotone. Os reflexos foram sentidos pelos moradores e afetou até um hospital, né? Isso prejudica a respiração, hein, Fantone? É, Nicometes, essas imagens aí são feitas... Você, Vitor, que fez essas imagens? O nosso repórter cinematográfico, Vitor Cui, que fez essas imagens. E esse é o circuito anual de queimadas, incêndios e lotes vagos, vegetação seca, Nicometes. Todos os anos existe essa situação que a gente vê aí no Alto do Ipiranga, que coloca em risco imóveis, coloca em risco o meio ambiente, destrói a vegetação, mas destrói também o solo. E essa fumaça e a fuligem, Nicometes, ela acaba por invadir os imóveis, as pessoas que têm, por exemplo, problemas respiratórios, sofrem. Inclusive, essa fumaça, Nicometes, chegou até um hospital que fica próximo, a região fica em torno de uns 5 quilômetros desse ponto. E os pacientes sentiram essa questão da fumaça, o cheiro. Olha, Nicometes é bastante desconfortável. E aí vem aquela pergunta, mas colocou fogo por quê? Para quê? Porque o meio ambiente sofre, nós não temos chuva suficiente nesse momento em Teoflotone, estamos no período realmente de seca, de estiagem, falta de chuva, e aí o cidadão ainda vai lá e coloca fogo, a suspeita de que alguém tenha teado fogo, como todo ano acontece. Ah, mas você está acusando alguém? Não, a questão é cíclica, sistemática, todo ano, no mesmo lugar, da mesma forma, no mesmo período. Então, alguma coisa, é como você costuma dizer, né, Nicometes, alguma coisa certa está errada nessa situação, ou alguma coisa errada não está certa nessa situação. Por que que vai se provocar esse tipo de fogo, esse tipo de queimada, esse tipo de problemas que afetam todo mundo? Nicometes, precisamos pensar e repensar, é o que você me perguntava há poucos instantes, a questão é de cada um repensar o que faz para o bem de todos. É, eu estava falando sobre o mundo acabar, né, as pessoas levam na brincadeira, né, não tem ninguém pensando no outro mais não, Fantônia, essa aqui é a verdade. Aliás, a gente não pode generalizar no jornalismo, né, tem sempre um que pensa no outro, mas a maioria de nós, ou alguns de nós, pelo menos, não pensamos no outro, né, taca fogo, resolvo o meu problema e acabo com o meio ambiente, acabo com o hospital, acabo com a respiração dos idosos, das crianças, é, com a garganta dos locutores, comunicadores, e assim caminha a humanidade, é, só Deus para mandar chuva. Chuva sobre o alto do Ipiranga, Fantônia, Fantônia, Pesso e Vitor Cui, depois vocês voltam aqui, no Balanço Geral.